Muito bem, dona Mari. Dados do IBGE mostram que em Três Lagos houve um crescimento de domicílios com acesso à cobertura de esgoto. O município é o segundo do estado com maior percentual de moradias com esses serviços. Confira. De acordo com o último censo do IBGE, referente ao ano de 2022 e divulgado no início deste ano, 80,40% das residências em Três Lagoas dispõem da cobertura da rede coletora de esgoto. O município perde apenas para a cidade de São Gabriel do Oeste, que tem 82,85% de cobertura. Nos últimos 15 anos, de acordo com o gerente regional da Sanissu, Adilson Bahia, houve um crescimento significativo no número de domicílios com esse tipo de infraestrutura. Nos últimos 15, 20 anos, o mais importante quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, que é gerido pela empresa Sanissu, é que todo esgoto coletado da Sanissu é 100% tratado. Conforme a legislação vigente, todo esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico. Essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário. Porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil, muito esgoto que é coletado é lançado in natura no corpo hídrico. E Sanissu é 100% tratado, conforme as premissas das legislações vigentes, para depois ser lançado no corpo hídrico, até para evitar a contaminação dos corpos hídricos. Um dos pontos considerados importantes pelo gerente é em relação ao planejamento para execução das obras de esgoto, já que no passado o asfalto era danificado com corte para a instalação da rede. Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016, e ele assumiu em 2017, isso foi uma premissa do prefeito Guerreiro e hoje também é do nosso governador Hiddle. Todo local que está sendo feito pavimentação com drenagem ou sem drenagem e recapiamento é colocada em infraestrutura de água e esgoto. Então, todos esses locais a gente deixa a infraestrutura para evitar o transtorno, ter que ir lá cortar, fazer uma ligação nova de água ou de esgoto. Então, a gente faz um trabalho em parceria maciçamente com o secretário de obra, com o Asmar. Todas as obras estão muito bem alinhadas, inclusive na Vila Aro, que vai sair um trecho de pavimentação, estamos colocando a infraestrutura de água e esgoto para depois vir a pavimentação. O executivo já fez a drenagem e está aguardando a Sanessu colocar água e esgoto em todo esse trecho para depois executar a pavimentação. A Sanessu investe atualmente na construção da terceira estação de tratamento de esgoto. Segundo o gerente regional da empresa, são mais de 50 milhões de reais em investimentos nesta área. Tem também já na perspectiva de atender o crescimento do município, que a tendência é crescer da rua Azurias Ribeiro, sentido ao município de Selvíria. Essas obras aí estão em torno de investimentos de 57 milhões. E hoje, o que está em execução está em torno de 25 milhões de reais, essas obras de água e esgoto que estão em andamento. Então, além da ETE, estamos também atualmente com a obra de esgoto na região da Vila Aro e depois vamos fazer o bairro Montanini, que são os grandes vazios que ainda faltam das obras de esgoto que estão em execução. De acordo com o gerente regional da Sanessu, Três Lagos tem quase 50 mil ligações de esgoto e já passou dos 90% de cobertura de esgoto, percentual maior se comparado aos 80% divulgados pelo IBGE, referente ao censo de 2022 e já atingiu a universalização. O município de Três Lagos, conforme a GEMES, a nossa agência reguladora, já está universalizado esgoto, porque o esgoto tem que estar acima de 90%. A água tem que ser acima de 95% e o esgoto 90%. Então, Três Lagos já está universalizado, tanto água como esgoto.